É tempo de celebrar com seu maior herói. E para tornar o Dia dos Pais ainda mais especial, dê uma passadinha no Brighton e confira essas delícias. Filé duplo bovino, R$ 11,99 o quilo. Linguiçinha mista, R$ 1,00 o quilo. Veneza, R$ 6,99. Cerveja Pilsen Lata, R$ 350 ml. Antártica, Sub-Zero, R$ 1,49. Beba com moderação. E aproveite para conhecer as vantagens do programa de relacionamento Sempre Mais Brighton. E aproveite para conhecer as vantagens do programa de relacionamento